Capítulo 12 As Atitudes do Justo e do Perverso O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso coração estará em desprezo. Melhor é o que estima e impor e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que labra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Da obra das suas mãos, o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração, os que maquinam o mal a engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá o justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas numa boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte.